Olá, eu sou Carlos Diegues e ocupo a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Essa cadeira cujo patrono é Castro Alves, pela qual passou Euclides da Cunha, Nelson Pereira dos Santos, tanta gente que gostava tanto do Brasil e que deixou uma obra, construiu uma obra em torno do Brasil como tema. Eu também gosto muito do Brasil e acho que nós estamos passando um momento muito difícil, esse aí do coronavírus, dessa dificuldade toda da epidemia toda que a gente está vivendo, mas eu acho que nós vamos passar por isso. Não tenha medo que nós vamos passar por isso. E quando nós passarmos por isso, nós estaríamos muito mais fortes e muito mais felizes e muito mais juntos uns dos outros. Eu vou fazer 80 anos agora no mês de maio, próximo mês de maio, né? E acho que nunca vi na minha vida um momento tão propício a uma unidade internacional, não é só brasileira, não é internacional. O mundo todo está todo unido em torno de uma coisa só, que é a luta contra o coronavírus. Acho que isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer, pelo menos durante a minha vida, eu nunca vi acontecer antes. E acho que a gente deve se dar, de certo modo, parabéns por isso, porque pela primeira vez você vai ter o mundo todo em torno de um assunto só, positivo, com uma ideia brilhante, uma ideia muito positiva, enfim, de combater esse vírus. Portanto, eu acho que nós devemos estar atentos, cumprir todas as regras que os médicos nos mandam cumprir, quer dizer, o distanciamento social, ficar em casa, todas essas, lavar as mãos, todas essas coisas a gente deve cumprir. Mas sabendo que vai ter um amanhã, e esse amanhã nós vamos estar muito mais felizes, muito mais poderosos e muito mais fortes, porque nós seremos muito mais unidos.